Pastor David Poyong Cho A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. Romanos 8, 6 A mentalidade pode ser dividida em duas partes, o pensamento da carne e o pensamento do espírito. A Bíblia ressalta quanto é importante viver segundo o pensamento do espírito e não no pensamento da carne. Em Romanos, no capítulo 8, diz Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, Mas quem vive de acordo com o espírito tem a mente voltada para o que o espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. O ensino bíblico de que a morte e a vida estão em poder do pensamento é muito forte. A mentalidade influencia nossa atitude. Aquele que pensa que é possível alcançar o sucesso, terá maiores possibilidades de alcançá-lo, em comparação com aquele que não pensa assim. Se pensarmos que algo não é possível, a mobilidade de nossa atitude também será reduzida. Mas se pensarmos que algo é possível, nossa atitude será revestida de uma energia ativa e de caráter acelerado. A psicologia humana não se desenvolve de forma gradual, mas de maneira drástica quando ultrapassamos nossas próprias limitações. Houve um tempo em que se acreditava que era impossível percorrer uma milha em quatro minutos. Os atletas mais destacados da época não eram capazes de reduzir o tempo de quatro minutos para percorrer uma milha, que equivale a 1,6 quilômetros. Entretanto, esse recorde foi quebrado pelo atleta inglês Roger Bannister. Conta-se que Roger experimentou diversas formas e estratégias para quebrar o recorde mundial, e nunca deixou de pensar que era possível conseguir algo melhor, procurando modificar sua maneira de correr durante vários meses. Em 1954, Roger foi o primeiro atleta que rompeu a barreira dos quatro minutos. A partir daí, as corridas de média distância deram início a um novo período de desenvolvimento. Entretanto, os demais atletas não tentaram mudar este estilo de correr. O que Bannister fez foi mudar a mentalidade de não é possível para sim, é possível. Essa mentalidade é que produz uma mentalidade de atitude. Acreditar que é possível conseguir algo abre uma nova possibilidade para uma atitude diferente. A mentalidade influencia o nosso corpo. Ao imaginar uma cena que vimos num filme ou lemos um livro, jornal ou revista, ocorre uma reação física em nosso corpo. Por exemplo, uma imagem cômica nos faz sentir mais leves e ativos. Uma imagem de um filme de terror acelera os batimentos cardíacos. Ao passo que uma imagem romântica causa excitação. É por esse motivo que os esportistas primeiros disciplinam mentalmente, para depois dar início ao treinamento físico. Existe uma forte inter-relação entre a mentalidade e a reação física. Os treinadores e preparadores físicos fazem todo tipo de esforço para motivar sua equipe. Os praticantes de tiro ao alvo se disciplinam mentalmente com a finalidade de obter calma e autoconfiança. Os atletas e nadadores são disciplinados a prever sua capacidade competitiva. Segundo estudos realizados, esse tipo de disciplina produz contração muscular no momento da competição. A atitude mental influencia também a saúde física. Uma pessoa que padece de câncer viverá de acordo com o seu pensamento sobre isso. Ou seja, aqueles pacientes que pensam constantemente em sua morte não vivem por muito tempo. O que é totalmente diferente daqueles que pensam positivamente e não perdem a esperança. A mentalidade produz resultados positivos quanto negativos. Ela é algo invisível aos nossos olhos. Entretanto, é um elemento importante da quarta dimensão que determina a terceira dimensão. Mude sua mentalidade e verá como sua vida será transformada como resultado dessa mudança. Há quatro passos para a mudança da mentalidade. O passo número um. Pense como Deus pensa. O otimismo incondicional é uma mentalidade humana. Incorpore a maneira de Deus pensar a sua por meio da meditação na palavra. Examine, esquadrime, arrependa-se e mude sua mentalidade por meio da oração. A mentalidade influencia a emoção, a atitude e também nosso corpo físico. O pensamento positivo é um elemento que pertence à quarta dimensão humana, mas também não é uma chave mestra que soluciona todos os nossos problemas. Uma mentalidade forte se baseia na palavra, no Espírito e em nossas orações. A palavra e a oração inspirada pelo Espírito Santo são elementos poderosos que transformam as circunstâncias da terceira dimensão, pois o Espírito as vê a partir de uma perspectiva negativa, positiva e neutra, com a finalidade de chegar a uma nova alternativa e conclusão. Devemos procurar ter uma mentalidade subordinada a Deus e não uma mentalidade humana. Aplique a palavra de Deus à sua mentalidade. A palavra tem um poder gigantesco. Todas as coisas, além de todos os milagres e prodígios, foram produzidos pela palavra de Deus. Jesus fez uso da palavra para vencer a tentação do diabo no deserto. Uma transformação extraordinária acontecerá em sua vida, se tão somente conseguirmos aplicar a palavra poderosa de Deus à nossa mentalidade. Devemos nos aproximar da palavra, mas não nos contentarmos somente em lê-la. Precisamos usar a palavra como arma poderosa quando mais necessitarmos dela. Contudo, para isso temos de memorizá-la. A palavra é uma arma mais poderosa de guerra espiritual contra as potestades demoníacas. É importante estabelecer um plano, memorizar uma vez e depois novamente. Não se esqueça de seguir esse processo de aprendizagem, pois dessa maneira terá em suas mãos a espada do Espírito Santo. O passo seguinte é a meditação. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Salmos 1, 1 e 2. A meditação nos ajuda a entender e aplicar a palavra em nossa vida diária. Esforce-se em meditar na palavra de Deus em todo tempo e lugar. Medite na palavra de Deus no momento em que estiver ouvindo, lendo, estudando e memorizando, e você verá que tanto sua mentalidade como sua fé aumentarão a cada dia. Foi comovente ler o livro que um dos professores da escola bíblica de minha igreja escreveu. Jean Mounsic, ele era um presidente da Herak Electronics, começou a trabalhar fundamentando os dois princípios, assistir aos cultos todos os domingos e servir como professor da escola bíblica. Em consequência disso, abandonou seu trabalho, que requeria jornada integral, incluindo o domingo, e abriu sua própria empresa. O diácono Jeong é um homem que perdeu o pai aos 10 anos de idade, concluiu o ensino médio numa escola noturna e com o dinheiro do fundo de garantia de 3 anos de trabalho, começou seu próprio negócio em uma garagem, um sótão com somente 500 dólares. Todavia, a pressão era tanta que frequentemente sentia vontade de tirar a própria vida. Mesmo em momentos de muita depressão, ouvia uma voz que dizia que ninguém engane você com mentira e vaidade, não se atenha às circunstâncias, mas apegue-se a Deus em fé absoluta. Tal palavra fez esse homem superar as circunstâncias, a depressão, a ansiedade e a aflição. O segredo da vitória se encontra no alimento espiritual. Ele conseguiu novas forças ao ouvir a palavra de Deus e meditar nela, não deixou de assistir aos cultos na igreja nos domingos e fez o máximo de esforço possível para servir na escola bíblica, dizimar e ofertar para as missões. Não só isso, ele também ofereceu bolsas de estudos a vários alunos da escola bíblica para continuar os estudos. Como fruto de sua vida diligente em Deus, hoje, esse homem se tornou o presidente da melhor empresa na categoria de pequenas e médias empresas em nível nacional, o que, anualmente, dá o lucro de 100 milhões de dólares. Qual foi a chave dessa transformação? Não foi a mentalidade do diácono, Geon, mas uma mentalidade e uma vida conformadas com a palavra de Deus. Esta declaração revela uma grande verdade. A fonte da bênção está em manter uma mentalidade e uma vida em obediência à palavra de Deus. A fonte da bênção está em manter uma mentalidade e uma vida em obediência à palavra de Deus. A mentalidade que se assemelha à palavra de Deus A mentalidade do homem é como uma bola de râjbe, ou seja, não se sabe a direção que irá tomar. Esse detalhe se deve ao fato de o pensamento ser o centro em que o intelecto, a emoção e a vontade se misturam. A função da Bíblia, a palavra de Deus, é disciplinar e guiar o pensamento do homem à verdade. O fruto vem quando alguém vive cheio da palavra de Deus e em obediência a ela. Isso resulta na força que transforma a terceira dimensão circunstancial. Podemos mudar nossa mentalidade com a Bíblia, a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra poderosa do Deus que vive. Em Hebreus capítulo 4, no verso 12, diz Somos capazes de vencer todos os obstáculos por meio de Deus que nos fortalece e de ter uma fé positiva. De acordo com Filipenses 4, 13 Tudo posso naquele que me fortalece. É por meio da palavra que nosso pensamento de abandonar tudo é transformado. Deus pagou o preço de nossos pecados com o sangue do seu Filho amado Jesus Cristo, por amor a nós. Devemos nos lembrar que tudo é possível em Cristo, que venceu o mundo da terceira dimensão circunstancial. Podemos ter paz quando cremos que Deus estará conosco, ainda que andemos pelo vale da sombra da morte. E em quando estivermos sobre a sombra de suas asas. Ainda que nossos olhos não vejam, ainda que nossos ouvidos nada ouçam, que nossas mãos não toquem. Se tão somente cremos que Deus está conosco em meio à escuridão, nossa mentalidade será transformada e alcançaremos novas forças para vencer toda depressão e desesperança. O fruto vem quando a pessoa muda de mentalidade e alinha seu pensamento à quarta dimensão da Bíblia, isto é, a palavra de Deus. E o milagre extraordinário de Deus se manifesta. Alimente seu coração e mente com a palavra de Deus, porque você passará a usufruir de uma vida vitoriosa à medida que o reino de Deus tome o controle de sua vida e circunstâncias. A mentalidade que se assemelha ao Espírito Santo. Quando recebemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, o Espírito Santo veio habitar em nós. Recebemos então o batismo do Espírito Santo e a plenitude do Espírito que nos enche de alegria. Os discípulos viveram algo que jamais haviam experimentado em sua vida, quando o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, no local onde costumavam se reunir. Por meio dessa experiência, renovaram a fé e o amor para servir fielmente a Jesus Cristo. Nosso coração precisa estar cheio de alegria para trabalharmos com ânimo e superarmos qualquer tipo de adversidade. Não se pode conseguir nada sem alegria e ânimo. O Espírito Santo, porém, enche-nos de júbilo, o qual produz coragem e alegria. A alegria e a coragem derramadas pelo Espírito nos motivam a pregar o Evangelho, apesar das circunstâncias adversas. Pedro, por três vezes havia negado o mestre, converteu-se em um líder logo depois de ter recebido o Espírito Santo e ganhou três mil almas num só dia. No dia seguinte, ajudou um aleijado de nascença que estava mendigando na porta do templo a andar e levou cinco mil pessoas a arrepender-se de seus pecados. A coragem do Espírito Santo faz que tenhamos temor ao proclamar o Evangelho para vida ou morte, para êxito ou fracasso, para crescimento ou declínio. Não por nossa força, mas por obra do Espírito Santo. Os discípulos de Jesus eram pescadores e publicanos que o povo depreciava. Mas logo depois de serem cheios do Espírito Santo, uma alegria renovadora começou a fluir do coração deles. A mentalidade de fracasso passou a ser uma mentalidade de ousadia, coragem e fidelidade, e isso os impeliu a pregar o Evangelho em Jerusalém, Judéia, Samaria, Roma e até os confins da terra. A plenitude do Espírito Santo faz que nossa mentalidade se assemelhe ao Espírito Santo e que nossa fé seja positiva, criativa, estimulante a pregar. Estou há 47 anos no ministério e nunca pensei que seria capaz de alcançar um ministério bem-sucedido. Sempre pensei que a igreja iria crescer, que multidões viriam e os milagres se manifestariam. Cada vez que um pensamento negativo e frustrante atravessava na minha mente, eu os repreendia. Confessava que Deus trabalha todas as coisas para o bem e mudava a minha forma de pensar. Esse pensamento da quarta dimensão foi transmitido em forma de mensagem à terceira dimensão, o que produziu uma mudança de mentalidade e autoconfiança para continuar minha trajetória no ministério. Esse é o segredo pelo qual obtive em meu ministério tudo o que Deus projetava em meu coração. Tudo o que pensei em fé se manifestou em minha terceira dimensão. Em 1960, durante a ditadura militar do comandante Parque Jean-Henri, começou um movimento de progresso econômico em meu país. Era uma época em que a população começava a se concentrar na cidade de Seul e a grande maioria se estabelecia nos povoados pobres, na própria cidade de Seul. Nossa igreja declarou essa área a Rua dos Céus, endereço número 1, porque sabíamos que Deus nos sustentaria nos momentos mais críticos. Eu e a pastora Shoi começamos a pregar o evangelho naquela área, com sede em Soedaimon, por meio de um grande movimento do Espírito Santo. Deus quer nos batizar com o Espírito Santo, por intermédio do Espírito Santo. Podemos falar em línguas e receber novos dons do Espírito. Recebam o Espírito Santo. Pregamos enfatizando bastante o batismo com o Espírito Santo e seus dons. Mas, acima de tudo, havíamos iniciado um movimento chamado Sema 1, Novo Coração, que consistia em renovar o coração. Nessa ocasião, o presidente Parque me chamou um dia para ir à Casa Azul e me fez a seguinte pergunta. Pastor Shoi, não tem aí uma ideia para renovar nossa nação e transformar as regiões rurais? Diante da pergunta, não tive dúvidas em lhe responder. Senhor presidente, primeiro devemos mudar nossa mentalidade. Inicie um movimento chamado Sema 1 para que o povo comece a pensar de modo positivo. Lembre-se de que há uma igreja em cada canto do país. Inicie esse movimento por meio das igrejas e algo miraculoso acontecerá. Imediatamente, o presidente Parque chamou o ministro do interior e lhe disse O pastor Shoi me aconselha a começar um movimento chamado Sema 1 para renovar a mentalidade da nossa gente. O que o senhor pensa disso? Boa ideia, disse o ministro. Só que nota um tom religioso. O que acha de mudarmos o movimento para Sema 1, novo povo? O presidente pediu minha opinião. Então, enfatizei que o mais importante era mudar a mentalidade das pessoas para conseguir algo miraculoso. E continuei dizendo que seria conveniente iniciar o movimento Sema 1 por meio das igrejas. No final de tudo, como resultado dessa conversa, começou em todo o país o movimento Sema 1 que consistia na transformação e no desenvolvimento das regiões rurais e no processo econômico nacional. O propósito desse movimento era mudar a mentalidade de cada coreano e o que começou com o movimento Sema 1 nas igrejas ficou conhecido como o movimento Sema 1 em todo o país. Proclamei esperança por meio do movimento Sema 1. Em 2 Coríntios 5, verso 17, lemos Anunciei o Deus de bondade para desfazer todos os pensamentos negativos do coração do nosso povo e disse Era uma época muito difícil e viver com lógica se apresentava como algo impossível. Foi nesses momentos críticos que me levantei para pregar Creia no milagre! O Deus que dividiu o Mar Vermelho e destruiu os muros de Jericó está conosco neste momento. A pobreza desaparecerá e a bênção virá. Esperem o milagre pela fé! Eu os exortava dizendo que deviam confessar a palavra de Deus, conceber sonhos e ter fé no Senhor. Estes eram os versículos com os que mais eu exortava as pessoas a confessarem com a boca. Filipenses 4, 13 Tudo posso naquele que me fortalece. Romanos 8, 28 Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Marcos 9, 23 Se podes, disse Jesus, tudo é possível ao que crer. No início, as pessoas tomavam a confissão da palavra de Deus como algo excêntrico. Entretanto, uma vez que entendiam, eram fortalecidas em seu espírito pelo alimento espiritual e a fé fluia de seu interior. Começavam a proclamar a palavra de Deus com mais vigor. Também é preciso pensar grande para crescer muito. Todos os grandes servos de Deus, tanto na Coreia do Sul como ao redor do mundo, têm um desejo ardente de saber por que tanto minha igreja como a igreja dos meus discípulos se tornaram as maiores igrejas de suas cidades. Existem aqueles que se asseguram que deve haver um segredo que eu não revelo, mas sempre me utilizo de um provérbio antigo para explicar o segredo e o princípio de crescimento da igreja. Ele diz o seguinte Dos grandes bambus saem os grandes bambus. A estrutura do pensamento de meus discípulos é grande, isso porque cresceram observando a magnitude de meu ministério. Chegaram a pensar grande porque pensaram grande, projetaram e aprenderam minha filosofia pastoral. O pensamento se caracteriza por desenvolver-se, ou seja, não é estático. Meus discípulos aprenderam a pensar grande observando uma igreja e um ministério grande. O desenvolvimento do pensamento se correlaciona diretamente à quantidade e à qualidade do pensamento. Isso se deve ao fato de o pensamento do homem possuir um poder criativo. Com isso não quero dizer que o ministério deve ser julgado segundo seu tamanho. As igrejas pequenas das zonas rurais também estão debaixo da vontade e soberania de Deus. Mas quero, sim, afirmar que a magnitude do pensamento determina nossa realidade física. Em outras palavras, existe uma maior possibilidade de quem pensa pequeno obter frutos pequenos e de que quem pensa grande obter frutos grandes. O que é fundamental aqui é a pessoa ser positiva e ativa em procurar desenvolver seu pensamento da quarta dimensão dentro da esfera dos seus sonhos. Pensar grande não resulta automaticamente em um grande fruto. O pensamento é apenas um começo. A seguir, deve haver uma ação que o sustente. Por exemplo, um agricultor não deve esperar uma colheita abundante sem ter semeado. Se deseja colher, primeiro deve semear. Ao refletir sobre meus 47 anos de ministério, devo admitir que não somente pensei grande, mas também me esforcei ao máximo em oração, consagração e estudo, com a finalidade de alcançar o desejo do meu pensamento. O trabalho árduo e a consagração são fundamentais para que o pensamento se torne realidade. Mude seu pensamento com um programa positivo. A Bíblia afirma que o que se vê foi feito do que é invisível. Ou seja, a terceira dimensão visível não é produto da terceira dimensão visível, mas está debaixo da influência da quarta dimensão invisível. A pessoa que pensar negativamente na quarta dimensão enfrentará situações negativas. Em contrapartida, a pessoa que pensar positivamente irá deparar com boas obras, segundo o seu pensamento. Nosso corpo é uma habitação onde está o computador da quarta dimensão. Um dos elementos que programam esse computador é o pensamento. A mentalidade produz ondas do mundo da quarta dimensão que influenciam a terceira e acabam imprimindo resultado em nossa vida. O que obtemos impresso é consequência do programa que instalamos. Por exemplo, um programa que contém a tristeza e doença transmitirá programas de doença e tristeza, tanto em nosso corpo como em nossa vida, elementos que pertencem à terceira dimensão. O pensamento de depressão, de ira, faz funcionar automaticamente um programa que produz estresse e enfermidades. Por outro lado, a pessoa que instala o programa de sua mentalidade com pensamentos positivos irá deparar com circunstâncias positivas na terceira dimensão. Pensar que sou saudável, feliz e que me sinto bem influencia a terceira dimensão e produz satisfação, vitalidade e energia. Também é importante ter uma mentalidade afirmativa, a qual consiste no pensamento positivo de confessar que algo é possível. Não devemos permitir que nossos lábios confessem. Não é possível, não posso, não sirvo, sou um fracasso. Uma pessoa ativa sempre diz, é possível. Tudo é possível ao que crer. A pessoa que tem uma mentalidade ativa se caracteriza por sua convicção. Não pense que fracassará, mas pense que é possível, que você pode e vai fazer. Estabeleça metas e comece a trabalhar. Não deixe de pensar no sucesso e leve em consideração que, ainda que o justo caia sete vezes, tornará a erguer-se. Provérbios 24 O pensamento do ser humano é composto por elementos negativos por causa da sua própria natureza decaída. Por isso, um pensamento negativo atrai outro pensamento negativo em uma reação em cadeia. A constituição do pensamento humano contém elementos negativos e destrutivos, os quais são o ódio, a ira, o terror, a ansiedade, a tristeza, a frustração, o pecado e as marés do mundanismo. Para ter uma vida vitoriosa, devemos, em primeiro lugar, mudar a constituição da nossa mentalidade. Ela depende da influência externa. A constituição de uma mentalidade é de caráter obediente quanto à sua relação com fatores externos de influência. Devemos fazer que nossa mentalidade seja influenciada por circunstâncias positivas, criativas e produtivas. Também devemos quebrar todos os elementos que destroem nosso pensamento da quarta dimensão, tais como a ira, o medo, as circunstâncias negativas e outras coisas mais. Eu quero ministrar sobre esses três elementos hoje. O primeiro elemento que destrói o pensamento é a ira. Então, em primeiro lugar, quebre a ira. A ira do coração produz um programa negativo. Uma ira produz outra ira e assim sucessivamente. Provérbios, capítulo 15, verso 18, diz O homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. A ira não leva em conta a justiça de Deus. A ira produz uma emoção destrutiva e extremista, o que nos impede de tomar decisões acertadas. A derrota de Hitler na Segunda Guerra Mundial se deve à ira. O ditador alemão se sobressaía por sua destacada inteligência, capacidade de observação, julgamento e a liderança em comum. Mas, por causa do seu caráter irascível, seus subordinados não se animavam a lhe dar informações que o irritassem. Quando estava em plena batalha contra os ingleses e os franceses, tirou a arma principal da zona norte de combate e a colocou na antiga União Soviética, o que se revelou uma decisão infeliz e lhe custou a derrota. Quando o exército aliado iniciou a invasão na Normândia, seu ajudante de campo, sabendo que simplesmente alterando a direção das forças armadas que se dirigiam para a União Soviética poderia evitar a catástrofe, Ele teve medo de despertar Hitler, que dormia. Enquanto isso, o exército aliado desembarcou na Normândia e conquistou o território rival, o que causou a derrota da Alemanha. Resumidamente, a ira de Hitler levou o Império Alemão à destruição. O segundo elemento que destrói o pensamento é a desesperança. É preciso vencer o medo. Devemos vencer o temor que gera a ansiedade, o medo, a tristeza e a frustração do coração, visto que essas emoções reduzem a esperança e a vitalidade e nos fazem cair num poço de depressão. Em 1 João 4,18 diz, No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. O medo supõe castigo. Isso quer dizer que, se tememos o câncer, teremos o câncer como castigo. Se tememos a pobreza, seremos castigados com pobreza. Se tememos a guerra, receberemos guerra como punição. O medo da tristeza tira a esperança do coração. A tristeza é como uma chuva que molha e inunda o coração. De modo que, se uma pessoa guarda a tristeza em seu coração, sua vida se tornará negativa e a pessoa ficará exposta à desesperança. A tristeza é inevitável nesta vida. Muita gente sorri externamente, mas uma chuva de tristeza inunda seu interior. A tristeza é um elemento que faz a constituição de nossa mentalidade ser negativa. O medo da frustração também tira o desejo de viver. O único caminho para superar a ansiedade e a frustração em meio à aflição é ter esperança em Deus, somente em Deus. O terceiro elemento que destrói o pensamento é a frustração. É preciso superar as circunstâncias negativas. Todos nós nascemos em um mundo negativo. Vivemos em um mundo onde a maldição sobeja e alcança nosso ser, uma vez que pecamos contra Deus e fomos destituídos do Jardim do Éden. Crescemos em um ambiente em que se proclama que é impossível, que não podemos e que viver significa sofrer. Os telejornais informam notícias negativas, dentre as quais a corrupção política, a evasão fiscal, os escândalos financeiros por parte das empresas e outras coisas mais. As telenovelas tratam sobre o romance imoral e a devastação da família. Estamos tão contaminados que chegamos a nos sentir entediados se vemos programas que edificam. Dessa forma, nascemos em um ambiente negativo, vivemos em um ambiente negativo e o diabo não para de nos influenciar com pensamentos negativos. O problema é que uma mentalidade negativa não serve como fundamento para uma vida bem sucedida. A mentalidade é um vaso que Deus usa. Não podemos esperar que Deus trabalhe se pensamos negativamente. Cada vez que prego, como agora, procuro transformar a quarta dimensão de cada membro, principalmente por meio de uma renovação da mente. Necessitamos curar a mentalidade da quarta dimensão das pessoas para que deem frutos positivos. Uma mentalidade que necessita de cura não pode ver a vida de maneira positiva e criativa. O barco da vida está destinado ao naufrágio, a menos que a pessoa se deixe se ater à sua própria impotência e à desesperança das circunstâncias. Não existe uma pessoa no mundo que não seja capaz. O problema está em a pessoa supervalorizar sua limitação com pensamentos negativos e cair, dessa forma, em um abismo de depressão. Mas aquele que supera as circunstâncias e pensa positiva, ativa, criativa e produtivamente comerá o fruto de seu pensamento. Existe uma marcante diferença entre a situação visível e a realidade. As muralhas da cidade são enormes, seus habitantes parecem gigantes e parecemos gafanhotos comparados a eles. Além disso, a terra parece ser um deserto, a situação visível, porém, pode ser muito distinta da realidade. Por exemplo, à primeira vista, a terra parece ser plana, mesmo quando observada de um monte alto. Por essa razão, os homens da antiguidade diziam que não era aconselhável distanciar-se demais de seu território e quando viajavam de barco, que não deviam se afastar muito da costa. Isso porque preconcebiam que na beira do plano havia um abismo. Todavia, a realidade é totalmente distinta. Atualmente, todos sabemos que a terra é redonda. Sendo assim, a situação visível nem sempre coincide com a realidade. A terra parece permanecer estática e se deve ao fato de ela não oscilar nem vibrar bruscamente ao ponto de percebermos. No entanto, a terra está em movimento de rotação sobre seu próprio eixo e dá voltas ao redor do sol a uma velocidade incrível, apesar de não observarmos nem sentirmos que isso está acontecendo. Podemos experimentar um milagre quando abandonamos preconceitos e sentimentos e vivemos com uma mentalidade que supera as circunstâncias e os sentidos? A mentalidade é um elemento da quarta dimensão que precede as circunstâncias e os sentidos. Podemos superar as circunstâncias e ser transformados pela cruz de Jesus Cristo todos os dias. A cruz é o poder que ressuscita os mortos, a força que chama as coisas que não são como se já fossem e o poder que transforma a desesperança em esperança. A mentalidade da quarta dimensão que supera as circunstâncias e que se obtém por meio da cruz do Calvário. É a força motriz que transforma o pensamento. Eu sempre digo, pense no evangelho quíntuplo e na bênção tripla. Você é uma pessoa próspera. Pense na riqueza. Guarde o evangelho e o regozijo da prosperidade no depósito do seu pensamento. Sempre ensinei meus membros a pensar no evangelho quíntuplo e na bênção tripla. A Bíblia ensina a pensar em tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama. Filipenses 4.8 Por isso, nunca deixo de pensar no evangelho quíntuplo e na bênção tripla. A confissão da palavra significa que, se enchemos a quarta dimensão com vitória, êxito, riqueza e prosperidade, será isso mesmo que se manifestará no plano tridimensional. Encha seu pensamento com vitória todos os dias, com êxito e riqueza, porque você já os tem. Durante a guerra, minha nação sofreu uma devastação total. Na época, quando chegava um trem com uma carga de carvão, as pessoas quase instantânea e automaticamente faziam um grande tumulto no intuito de conseguir um pouco desse carvão. Mas isso era dificultado pelos militares. Era um dia desses, como de costume. Um grande tumulto foi gerado ao redor dos vagões de um trem. Quando consegui ver um menino de 10 anos de idade que baixava grandes quantidades de carvão, enquanto seu pai os empilhava no chão. Mas uma porção grande de carvão caíra e estava debaixo do vagão de carga. De repente, ao ouvir os passos dos militares, as pessoas começaram a descer do trem. Foi então que, no intuito de ficar com essa grande porção de carvão, o menino enfiou-se debaixo do vagão, até que se ouviu um ruído do movimento do trem. As pessoas começaram a gritar. No entanto, ninguém se arriscava a se aproximar do trem para salvar a vida do menino. Então, de repente, um homem correu em sua direção. O homem conseguiu tirar o menino, mas não pôde sair a tempo e o acidente lhe custou a vida. Morreu instantaneamente. Mesmo agora, quando penso naquele incidente, tenho uma sensação de terror. O pai do menino, sabendo que morreria em questão de segundos, logo depois de tirar o filho, fez sinal com a mão para que ele se afastasse o mais distante possível. O trem arrancou e o pai do menino morreu. Pensei, por que esse homem salvou a vida do menino, sabendo que poderia vir a morrer? Ele não poderia continuar vivendo e ter outros filhos? Por que deu a vida por seu filho? Eu era apenas um aluno da escola secundária e não conseguia entender o que os pais sentem por seus filhos. Mas hoje, que sou pai de três filhos, posso entender o porquê. Não existe uma teoria ou lógica que explique o amor de um pai. O amor é mais forte que a morte e impulsiona a pessoa a dar a vida por seu filho. Aquele homem sacrificou a vida por amor a seu filho, mesmo tendo a possibilidade de manter-se indiferente e assim salvar-se. O mesmo acontece com Deus. Deus, por amor a nós, quis nos salvar, mesmo pagando um preço muito alto. Por isso enviou o seu filho, amado Jesus Cristo. Foi Deus mesmo quem encarnou e morreu na cruz. Podemos ser corajosos ao compreender o amor de Deus e esse Deus está conosco. É isso que representa a transformação da mente na esfera da quarta dimensão. Ou seja, existe um fundamento sólido sobre o qual podemos afirmar que nada é impossível para Deus e experimentaremos vitórias e milagres ao dar passos de fé e dissermos, tudo é possível. Meus irmãos, a ressurreição de Cristo é o fundamento da nossa riqueza. Qual é o argumento de nossa riqueza, baseados no qual podemos confessar que somos prósperos? O fundamento é a morte e a ressurreição de Cristo. O amor de Deus foi revelado por meio da cruz, pois a cruz revela o coração de Deus, que nos amou de tal modo que deu o seu filho Jesus Cristo por nós. Toda frustração e desesperança são lançadas fora se tão somente abraçarmos a cruz. A cruz desfaz a morte e o Hades faz resplandecer sobre nós a glória da ressurreição. A esperança e a riqueza da morte e ressurreição da cruz transformam a água amarga da frustração e da desesperança em água doce. Romanos 8, do 35 ao 39, diz Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito? Por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem a morte, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Da mesma forma, o poder e a glória da ressurreição de Cristo Jesus transformam a água amarga da desesperança em água doce. Mostrarei agora a você o primeiro elemento da quarta dimensão. Nossa vida depende de nossa mentalidade, meus irmãos, se pensarmos na carne ou no Espírito. Para colher fruto santo, devemos primeiro ser guiados e subjugados pelo Espírito Santo. Esse é o segredo da vitória. O Espírito é quem nos dá vida e paz. Nossos desejos são realizados à medida que aprendemos a pensar juntamente com o Espírito Santo. Lembre-se de que o pensamento é um fator de influência. Devemos estabelecer uma comunhão íntima com o Espírito Santo, reconhecer que Ele é Senhor, para que nossa mentalidade esteja sob sua influência. Em segundo lugar, temos de expressar nosso pensamento em forma de oração, que é o sistema respiratório espiritual e o canal de comunicação com Deus. A oração, meus irmãos, é um elemento poderoso que atrai o pensamento da quarta dimensão à própria realidade. Tudo o que pedirmos a Deus em oração, confiando a Deus nossas petições, resultará em uma resposta, porque Deus é soberano. A oração, meus irmãos, é uma ação da terceira dimensão, mas, por sua vez, é uma realidade que move a quarta dimensão. Deus dotou o homem com o privilégio de comunicar-se com Ele, e isso se dá por intermédio da oração. A oração que coincide com a vontade e o pensamento de Deus é o poder que move o coração de Deus. Em terceiro lugar, devemos colocar nossa mentalidade à palavra de Deus, a Bíblia. A mentalidade do homem é como uma bola de rujbe que se distingue por sua imprevisível direção. A mentalidade é constituída por intelecto, emoção e vontade. Dessa forma, a única maneira de manter nossa mentalidade no caminho certo é por meio da Bíblia, da palavra de Deus, a meditação na palavra de Deus. As circunstâncias da terceira dimensão mudam quando nossa mentalidade fica sujeita e obedece a palavra de Deus. De maneira que é nosso dever, meus irmãos e irmãs, de transformar nosso modo de pensar. Nossa vida, se for cheia de pensamentos de Deus, será constituída por dias de grandes alegrias e esperança, como aquele sol que nunca deixa de resplandecer. Aleluia, glória a Deus! Que Deus abençoe a sua vida mais uma vez. Que palavra maravilhosa, né? Aproveita para se inscrever aqui no canal, ative também o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo. Glória a Deus! Deixe também o seu like aqui, tá bom? E não esqueça de compartilhar com as pessoas que você mais ama. Compartilhe nas suas redes sociais. Vamos alcançar um número maior de pessoas para que eles sejam abençoados também. Nos vemos nos próximos vídeos, tá bom? Tchau!